Fala, YouTube! Você assistiu o último episódio da sétima temporada de Game of Thrones? Então fica aí que já vamos conversar um pouco mais sobre ele. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo... Abaixo da Crítica! Boa, YouTube! Então sejam muito bem-vindos a mais um Abaixo dos Tronos, o quadro que no canal nós fazemos resumos barra críticas semanais de Game of Thrones e essa semana, claro, temos o último episódio da sétima temporada de The Wolf and the Dragon. Antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema, se inscreva aqui no canal, tem vídeos novos sobre esse tema quase todo dia e, claro, se você já é inscrito, não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui. De forma geral, acho que esse episódio serviu como um episódio de conciliação dos fãs em geral de Game of Thrones, daquelas pessoas que tinham gostado bastante do episódio da semana passada, igual eu, das pessoas que não suportaram o episódio da semana passada e acharam que Game of Thrones virou fanfic. Esse episódio, ele traz muitos elementos das primeiras temporadas de Game of Thrones com a intriga política, o ritmo mais deliberadamente lento e metódico e ele também traz algumas revelações bombásticas aí, com certeza vão impactar a série demais da 8ª temporada em geral. Eu achei que foi um excelente episódio final para a 7ª temporada. Começamos aqui nesse episódio com uma reunião interessantíssima entre a maioria dos personagens aí de Game of Thrones importantes aí, o time da Daenerys, o time da Cersei no Dragon Pit, que era o último dos lugares aí de King's Landing que a gente não tinha visitado, o último dos lugares de relevância, que é basicamente onde os Targaryens mantinham os seus dragões aí para evitar que eles destruíssem a cidade e pegassem carneiros alheios, etc. E, ironicamente, foi o lugar que acabou ajudando com a extinção dos dragões, já que eles não são escravos, eles não podem ficar ali acorrentados, eles acabam definhando. Então, realmente, é um lugar muito simbólico ali de King's Landing, tivemos diversos eventos importantes ali, principalmente os eventos após a construção, logo após a construção do Dragon Pit, feita pelo Maegor, o Cruel, o segundo Imperador, o segundo Rey Targaryen aí que tivemos. Então, realmente, é um lugar que tem muita significância dentro dos livros e foi muito interessante vê-lo, especialmente com todas as interações entre os personagens. A caminhada até o lugar já foi bastante interessante aí, com o Jon Snow chegando ali de barco com a Daenerys, dando um momento meio garoto da fazenda. Não, mas o que que é isso? Mas tanta gente nessa cidade, hein? Nossa Senhora, hein? Mas quando tem um milhão de gente, um milhão de gente, gente demais, hein? Mas muito mais que no Norte. Então, realmente, foi uma coisa bastante interessante. Também a reunião é do Tyrion com o Bronny, com o Podrick, vários diálogos legais aí entre o Hound e a Brienne of Tarth. E foi uma construção de tensão muito metódica e muito deliberada, até chegarmos ao momento da grande revelação aí. E a Cersei não estava esperando de ter um morto-vivo ali no meio da reunião, mas ela mantém a compostura e depois a gente entende que, na verdade, ela tem um plano maior por trás dessa reunião. Mas aqui, vários pontos aqui na reunião me chamaram a atenção. A interação do Eron Greyjoy com o Tyrion eu achei interessante, porque tem todo um setup que a gente descobre depois, que eu já achei na hora, tinha achado um pouquinho exagerado, mas no final faz todo sentido. A própria reação da Cersei dentro daquele cenário me pareceu muito honesta e realmente prestativa demais, para ser verdade, o que a gente acaba lá aprendendo, que, na verdade, é mesmo. E também todas as reações do Jon Snow, do Daenerys, etc. Todas as interações são muito legais, ainda mais que eles ficam martelando, por exemplo, que o Jon é realmente filho do Ned, quando ele jura lealdade a Daenerys lá em frente a Cersei, que ele poderia ter mentido. E, na verdade, a gente descobre no final do episódio que ele não é filho do Ned, mas a gente já sabia. Também a questão do Daenerys batalhando, com a questão de ela ser uma Targaryen, e os Targaryens não serem especiais, sem dragões, etc. E o Jon Snow combateram um pouco isso. Então, realmente, foi um ponto muito forte aqui nesse episódio. Tivemos a reunião também do Hound com o do Montanha. Eu achei o melhor ponto do episódio, essa reunião do Dragon Pair. Temos o Tyrion tentando convencer a Cersei a continuar ajudando na guerra pelo amanhã, depois do Jon Snow meio que estragar a conversa ao jurar essa lealdade pra Daenerys, mas acaba dando tudo certo na nossa visão. O Tyrion cutuca na ferida ali da Cersei, que é a sua criança que está ali em gestação, e realmente a Cersei dá o apoio, supostamente, a Daenerys e ao Jon Snow falando que vai levar os exércitos Lannisters e de todos os seus vassalos para lutarem contra o exército dos mortos. Aí tivemos um ponto no episódio, que foi o ponto que eu achei mais fraco, que é a questão do Theon Greyjoy. Eu não gosto da história do Theon já faz algum tempo, eu acho muito desnecessário, mas ele vai ser um ponto a ser explorado na temporada temporada, porque a gente precisa descobrir que, na verdade, o Euron não foi para as ilhas de ferro, e sim para buscar a Companhia Dourada lá em Essos. Então, esse era o plano da Cersei, deixar todo mundo lá acreditar que o Euron tinha ido embora. Ele aproveitou muito brilhantemente o momento de sair o White lá, que provavelmente só ia fazer uma ceninha lá com a guerra, que não ia fazer parte da guerra, ia ir embora, mas é que ele acabou sendo ajudado pela descoberta do morto-vivo lá, que estava em posse do time do Jon Snow e da Daenerys, e realmente, sabendo desse plano depois, tudo faz muito mais sentido no episódio, a conversa, a sugestão com o Tyrion, a suposta ajuda da Cersei, que eu achei bem fora do personagem agora, é super dentro do personagem, e voltou com aquele elemento de intriga política. E o Tyrion não faz parte de nada disso, realmente, a história dele é completamente descartável, a questão dele com a Yara, a questão dele de redenção, eu estou meio que cagando com o Tyrion, esse momento, eu acho que ele poderia não fazer parte da série, mas eu não sentiria falta nenhuma, então, realmente, foi bom que foi rapidinho, e teve ali uma cena engraçada, o Tyrion tomando um chute no saco, mas, que saco. Também tivemos a conclusão de uma história que eu não tinha gostado muito nessa temporada, que é a questão das irmãs de Stark, em um conflito criado pelo Littlefinger, mas a gente teve um payoff, muito interessante, não sei se merecido, realmente, da gente fazer estrutura, que teve uma estruturação, para que isso acontecesse, mas foi um resultado, que todo mundo estava esperando, que foi muito interessante, da Sansa finalmente confrontando, o Peter Baelish, e a Arya o matando, carregando a sentença, que a Sansa trouxe, realmente, foi um momento de conclusão, de um arco, eu não estava gostando bastante, mas a conclusão em si, eu achei muito boa. Então, voltamos para a King's Landing, uma cena com a Cersei, com o Jaime, que a gente descobre, toda a armação, que eu acabei de citar aqui, que na verdade, era um plano maquiavérico, da Cersei, para continuar sendo a rainha de Westeros, eu acho que fez muito sentido, com a personagem, a atuação da Lina Hine, nesse episódio, foi fantástica, realmente, eu acho que ajudou demais aí, e a gente finalmente teve, a separação do Jaime, e da Cersei, realmente, o Jaime parece que vai, para o norte, ajudar os nossos heróis, a batalharem contra os mortos, eu acho que faz muito sentido, inclusive, dar um pouquinho mais, de credibilidade, nas pessoas, que acham que o Jaime, é o Azor Ahá, então realmente, achei um ponto interessante, aqui do episódio, um novo desenvolvimento interessante, para o personagem do Jaime, e também, uma conclusão de arco, para a Cersei, que eu acho que entra muito, naquela questão de entrega política, que a gente tinha antigamente, em Game of Thrones, eu acho que vai satisfazer, muita gente, finalmente, tivemos dois momentos bombásticos, aqui, nesse episódio, primeiramente, tivemos o momento do Bran, se encontrando com o Samuel Tarly, e discutindo aí, o passado do Jon Snow, ou melhor, do Aegon Targaryen, eu achei uma escolha, muito interessante, trazer o nome do Aegon Targaryen, para o Jon Snow, até porque, nos livros, o Aegon Targaryen, o primeiro filho do Rhaegar, aparentemente, ele está vivo, devido a um plano lá, do Varys, então, eu achei que foi uma forma interessante, de integrar, essa linha, aí, do Aegon Targaryen, na série, e faz todo sentido, já tínhamos aí, cinco Aegons, que foram reis, inclusive, o primeiro rei de Westeros, da história, foi Aegon, o Convistador, então, realmente, faz total sentido, eles trazerem, essa figura do Aegon Targaryen, muito histórico, dessa família, para o Jon Snow, e a gente aí, consolida a tradição, do incesto dos Targaryen, dessa vez, é menos ruim, porque a Daenerys, é tia do Jon Snow, e não é irmã, então, poderia ser pior, mas aí, todo mundo falando assim, ah, não tem nada a ver, o Jon e a Dany juntos, assim, cara, tradicionalmente, a família Targaryen, eles, tem uma prática de incesto, assim, inclusive, o Aegon, o Convistador, que eu acabei de citar, casou-se com as duas irmãs dele, então, Targaryen, assim, acontece, claro que, biologicamente, de verdade, isso não funcionaria nem um pouco, porque, com uma ou duas gerações, todo mundo já teria defeitos genéticos gravíssimos, mas, claro, a gente mantém isso aqui, dentro dos livros da série, a tradição da família Targaryen, que é bastante esquisita, e se perpetuando, através do romance, do Jon Snow e do Daenerys, inclusive, a edição dessa cena foi muito legal, a narração do Bran, é, justapondo-se com a cena de romance, do Jon e da Dany, realmente, funcionou muito bem para mim, foi uma cena de exposição, que eu achei merecida, aqui no episódio, para a gente realmente entender, em que ponto, estamos tocando, e, claro, com essa revelação, a gente tem a confirmação, que o Jon, é o herdeiro legítimo, ao Trono de Ferro, depois eu vou fazer outro vídeo, ficando como é que funciona a sucessão, em Game of Thrones, mas basicamente, ele é sim, o herdeiro legítimo, ao Trono de Ferro. E finalmente, outro momento bomba, que tivemos aqui nesse episódio, foi o queridíssimo Viserion, usando o seu Frostfire, que eu já sabia, muita gente falou assim, ah, mas será que o Viserion vai, é, soltar gelo agora, ao invés de fogo? Não, ele só virou um White, tá, ele não é um dragão de gelo, ele é um dragão White, e, realmente, ele vai soltar fogo ainda, e não seria muito útil, ele soltar gelo, porque isso aí, vai ajudar a muralha, ficar ainda mais consolidada, não, ele usa o seu fogo ali, para derrubar a muralha, e finalmente, temos aí, a entrada, do Exército dos Mortos, em Westeros, em direção, aí, ao Winterfell, parece que, primeiramente, o Winterfell vai ser, o lugar da batalha, primeiro inicial, talvez, até a final, do Exército dos Mortos, contra as Forças do Amanhã, eu acho que, realmente, vai ser uma coisa muito épica, aí na última temporada, foi o primeiro sendo, muito satisfatório, como, é, o Night King só chegou lá, e derrubou o muro, e pronto, e foda-se, vão partir para cima, me trouxe um pensamento, de credibilidade, ali, para aquela teoria, de que, na verdade, o Night King, estava esperando a Daenerys, ir lá, para roubar um dragão, então, explicaria muita coisa, que a galera não gostou, no episódio passado, vou entrar um pouquinho, aqui, no que aconteceu, basicamente, a gente tem, um problema de coesão, e coerência, do Night King, ficar esperando, com nossos heróis, ilhados, enquanto, alguns dias, se passam, até chegar a Daenerys, com seus dragões, mas, sabendo que, o Night King, tem poderes, parecidíssimos, com o Bran, e que ele consegue, ter visões, e que ele consegue, controlar muitas pessoas, no tempo, etc, parece-me, muito lógico, que na verdade, toda aquela cena, era uma grande, era a Pucca, para o Night King, conseguir pegar o Viserion, até porque, ele já estava, com as correntes, lá de Hardhome, prontas, para tirar o dragão, ali, do gelo, ele já tinha, as lanças, mágicas dele, preparadas, para bater o dragão, então, realmente, roubar a muralha, então, finalmente, o Night King, começa o seu ataque, ao Westeros, eu acho que, a temporada, vai ser realmente, fantástica, eu acho que, esse sétimo episódio, dessa temporada, serviu como redenção, para quem não gostou, do episódio anterior, e serviu como confirmação, para quem gostou, então, realmente, eu gostei bastante, foi um dos melhores finais, que a gente teve aí, em Game of Thrones, e, em geral, eu acho que vai satisfazer, a maioria dos fases. Então, é isso, tirando o lance, lá do Theon, que eu achei, meio, eh, tirando o lance, das Irmãs Star, que eu achei, pouco, desenvolvido, um pouco, confuso, eu acho que, em geral, isso foi um excelente episódio, e se você gostou, fica aí comigo, que vamos continuar falando, muito de Game of Thrones, até chegar a oitava temporada. Então, é isso aí, YouTube, se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água, para se inscrever no canal, dá um joinha, que ajude bastante, que eu gostaria de ser, que eu gostaria de ser críticas, do mais, que eu gostaria com o mundo do cinema, e se comentar, se você gostou, do final da sétima temporada, se você não gostou, por exemplo, muito válido, do seu YouTube, até a próxima.